Me pediram para falar sobre a inveja e o sentimento de raiva que muitas pessoas sentem em relação às conquistas de outras pessoas. Porque o invejoso fica com raiva do outro quando ele conquista alguma coisa. E não porque o invejoso queria ter essa coisa, porque o invejoso depois pode conquistar isso também, que daí ele vai invejar outra coisa. É como se a inveja fosse um poço sem fundo. O invejoso pode conquistar tudo o que os outros têm e mesmo assim ele vai continuar com a inveja dentro dele. Ele não vai conseguir se livrar dela, porque é necessário promover um trabalho interior muito sério para conseguir se libertar da inveja. Mas por que existem pessoas invejosas? Por que existe a inveja? O que é a inveja no fim das contas? Vamos tentar pensar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, vamos colocar o seguinte ponto. A inveja não pertence a uma classe social apenas. Existem pobres invejosos e existem ricos invejosos. Existem pessoas que não têm nada e têm inveja das outras pessoas. E existem pessoas que têm praticamente tudo em termos de bens materiais e também sentem inveja de outras pessoas. Então, a inveja não está relacionada à falta de dinheiro ou a ter dinheiro, porque muitas pessoas que têm dinheiro também são invejosas. E têm inveja até daquelas pessoas que têm menos do que elas. Essa que é a pior de todas as contradições. O invejoso sentir inveja de alguém que têm mais do que ele, tudo bem, até vá lá, até dá para entender. Mas o invejoso sentir inveja de alguém que têm menos coisas do que ele, é que é difícil de entender. Mas acontece, mas acontece. Então, eu particularmente, eu acredito que muitas pessoas sofrem desse mal, porque não se ocupam consigo mesmas. Vocês podem observar, os invejosos não se ocupam consigo mesmos, mas com a vida dos outros. Os invejosos sempre estão preocupados com aqueles que estão ao seu redor, com os seus colegas de trabalho, com os seus vizinhos, com os seus familiares. Os invejosos sempre estão de olho nos outros e não neles próprios. Então, isso comprova que existe um vazio dentro deles, existe a ausência de uma busca, de uma procura. Porque quem tem uma busca nessa vida, uma busca material, mas acima de tudo espiritual, se ocupa consigo mesmo. Emprega o seu tempo nessa busca e não se ocupa tanto com os outros. E isso faz com que o indivíduo trabalhe pelas suas próprias causas e não tenha tempo para bisbilhotar a vida dos outros. Para ter inveja das suas conquistas. E quem não tem uma busca própria, quem não tem uma vida interior minimamente desenvolvida, quem não tem um sentimento de preenchimento dentro de si, se ocupa com a vida dos outros. E esse é o caso dos invejosos. Eles não se ocupam consigo mesmos, porque se se ocupassem consigo mesmos, não sentiriam inveja dos outros. E também não teriam raiva das conquistas deles. Porque nós podemos observar que os invejosos, eles sentem raiva quando os outros têm uma conquista. Eles querem isso também. E quando conseguem isso, já querem uma coisa maior, já querem algo mais que uma outra pessoa tem. Então os invejosos, eles vivem numa correria, procurando conquistar aquilo que outras pessoas têm. E por mais que conquistem esse sentimento de inveja, ele continua. Esse sentimento, ele persiste. Porque, na verdade, a inveja é resultante de um vazio interior. De uma falta existente dentro do ser humano. Do não preenchimento com coisas boas. Quem desenvolve a sua espiritualidade, o autoconhecimento e busca por Deus de forma sincera e se preenche com essa busca, trabalhando em prol dela ao longo dos seus dias, consegue se preencher com isso. Porque nós ficamos felizes quando nós ficamos felizes quando as boas pessoas conquistam coisas boas. Não os vagabundos, os trapaceiros, os corruptos. Em relação a essas pessoas, nós sentimos uma indignação, muitas vezes, frente ao seu progresso material. Mas quando boas pessoas conquistam alguma coisa, pessoas honestas, sinceras e verdadeiras, nós nos sentimos felizes porque vemos que ainda existe alguma possibilidade para o mundo, alguma esperança, quando as boas pessoas vão para a frente. E nós temos que torcer por elas, porque o futuro da humanidade depende das boas pessoas e não das más pessoas. Mas, infelizmente, nós nos deparamos com pessoas invejosas, que invejam tanto as conquistas das más pessoas como das boas pessoas. Isso que é o pior. As pessoas invejosas têm raiva, inclusive, das conquistas das boas pessoas, que são alcançadas de forma honesta, sincera e verdadeira. Então, aí é que está o grande problema. E o invejoso, ele acaba causando um mal-estar, discórdias entre os seus semelhantes. Porque está sempre de olho, está sempre bisbilhotando, colocando defeitos nas coisas dos outros, mal dizendo as suas conquistas. Porque o invejoso, ele se sente mal com as conquistas dos outros. E daí, ele já procura colocar defeitos. E procura ter uma conquista melhor para dizer que o que ele tem é melhor que aquilo que os outros têm. Então, o invejoso, ele é realmente um problema para o meio social, para o convívio. Porque pessoas invejosas fazem mal para os seus semelhantes. E tudo isso surge, no meu ponto de vista, porque muitas pessoas não se ocupam consigo mesmas, são vazias, não têm uma busca sincera nessa vida. Então, se ocupam com a vida de outras pessoas. Vocês podem ver, alguém que tem uma busca sincera, não tem tempo para se ocupar com outras pessoas. No sentido de invejá-las, no sentido de querer ter o que elas têm, no sentido de depreciar as suas conquistas. Porque os invejosos, eles depreciam as conquistas de seus semelhantes. E no Brasil, a inveja é muito presente. Os brasileiros, eles são invejosos em sua maior parte. Não estou generalizando. Mas é por isso que os brasileiros vivem falando mal de outros povos. Ah, os norte-americanos são exploradores. Ah, os ingleses são sacanas. Ah, os alemães são nazistas. Ah, os nórdicos são bitolados. Ah, os japoneses são muito certinhos. Por isso que eles se suicidam. Então, como se só os brasileiros fossem bons. Porque, querendo ou não, os brasileiros, eles têm uma mania muito feia de falar mal de outros povos. Os brasileiros são os melhores. São os mais inteligentes. São os mais espertos. Mas, mas, provavelmente os mais corruptos. Porque esse tal do jeitinho brasileiro, que muitos veem como uma inteligência, é, na verdade, uma corrupção. E a corrupção na política brasileira, ela é apenas a potencialização desse jeitinho brasileiro. Quando o sujeito é um pobre coitado e age segundo o jeitinho brasileiro, ele consegue ter um resultado medíocre, materialmente falando. Mas, quando ele vira um político e continua agindo nesse jeitinho brasileiro, os resultados materiais que ele pode alcançar por meio desse jeitinho, dessa corrupção, podem ser astronômicos. E nós vemos como a nossa classe política rouba milhões e bilhões. Aquilo é a potencialização do tal do jeitinho brasileiro, né? Então, a inveja, ela é um mal, né? É algo que precisa aí ser combatido, né? E a inveja, na verdade, ela é uma tentação. Ela é uma energia. As pessoas invejosas irradiam a inveja, que é uma energia. E ela acaba se condensando em determinadas centrais de forças no plano astral terreno. E isso, novamente, retroage sobre a humanidade. Mesmo muitas pessoas que não são invejosas ou que têm um pequeno percentual de inveja apenas, elas podem ser tomadas por essas energias, que irradiam dessas centrais de forças constituídas pelos próprios seres humanos. E assim, um país todo pode ser desgraçado por causa da inveja, como nós podemos observar no Brasil. Essa energia, ela tem uma atuação muito forte no Brasil, uma influência muito grande. E por isso que o povo brasileiro é invejoso em grande medida. Não estou generalizando, nós sabemos que muitos brasileiros não são invejosos, mas muitos e muitos e muitos e muitos são invejosos, sim. Invejam os seus colegas, os seus colegas de profissão, os seus familiares, outros povos, por isso que os brasileiros vivem falando mal de outros países, mas no fundo desejam aquilo que os outros povos têm, porque essa é uma característica da inveja. Mal dizer aquilo que os outros têm, mas querer tê-lo, isso que é o pior. Então, os brasileiros falam mal dos norte-americanos, mas querem ter o que têm. Falam mal dos japoneses, mas querem ter o que eles têm. Falam mal dos alemães, mas querem ter o que eles têm. Então, a inveja é isso, é um mal dizer daquilo que os outros têm, mas querer tê-lo. Mas mesmo que o invejoso venha a ter isso, depois ele vai sentir inveja de outras pessoas e de outras coisas, porque a inveja é um poço sem fundo, como eu disse. O ser humano vai caindo e caindo e caindo cada vez mais nesse fosso de inveja, porque isso não tem limites. Se o ser humano não se controlar a si mesmo e procurar se ligar a coisas melhores e mais positivas, a inveja pode destruí-lo. A inveja pode destruí-lo. E o povo brasileiro, em boa medida, ele vem sendo destruído pela inveja e pelo jeitinho brasileiro. Essas duas coisas estão destruindo o Brasil. Estão destruindo o Brasil. E o invejoso, ele sente raiva, sim, da conquista dos outros. Se ele pudesse, ele destruiria o que os outros têm. Acabaria com os seus semelhantes, com aqueles que têm coisas que ele gostaria de ter. E é uma enfermidade, é uma fraqueza. A inveja é uma tentação. Ela é uma energia que aí está, que toma muitas pessoas de assalto. Essa energia se apossa das pessoas. E elas, por fim, perdem o controle sobre si mesmas. Deixam de ser as suas proprietárias. Porque a inveja assume o poder sobre essas pessoas. Então, os invejosos, eles não têm uma busca própria. Eles não se ocupam consigo mesmos. Se ocupam com os outros. E por isso, não conseguem se preencher com coisas mais elevadas. Com coisas mais elevadas. Tudo isso é resultante da falta de amor ao próximo, da falta de amor a Deus. Porque quando nos espiritualizamos, verdadeiramente preenchemos o nosso íntimo com coisas boas. E daí as coisas ruins não podem entrar dentro de nós. Coisas como a inveja. Porque a inveja é uma tentação, é uma energia, é um sentimento. Existe uma lei física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Isso vale para os sentimentos também. Dois diferentes sentimentos não podem ocupar o mesmo íntimo no mesmo tempo. Então, quando o ser humano se preenche com coisas mais elevadas, ele acaba se blindando diante de sentimentos negativos, como a raiva, como a inveja. E se muitas pessoas hoje encontram-se possuídas pela inveja, é porque tem um vazio dentro de si? É porque o seu íntimo não está preenchido com a luz de Deus? Existem trevas e sombras dentro dessas pessoas. E onde existem trevas e sombras, a inveja faz a sua morada. A raiva faz a sua morada. O ódio faz a sua morada. A cobiça faz a sua morada. A covardia faz a sua morada. Porque todas essas coisas são energias, são tentações. São irradiações negativas que agem sobre os seres humanos. E se eles não estiverem ancorados em boas irradiações, eles são tomados por essas energias negativas. Porque o ser humano, ele precisa estar ancorado em coisas boas, para que possa estar selado diante dessas coisas ruins. E no que precisamos estar ancorados? Na força de Deus. Na força de Deus. Quando despertamos espiritualmente e vivemos de forma intuitiva, nós nos conectamos a algo maior. E esse algo maior nos preenche. E quando estamos preenchidos por ele, não há espaço para sentimentos baixos e negativos. Não há espaço para inveja, a cobiça e a raiva. E aqueles que são invejosos, é porque dão espaço para isso dentro de si. É porque não estão preenchidos com coisas boas. E pessoas assim também não se ocupam consigo mesmas. Quando eu falo de se ocupar consigo mesmo, não falo do egoísmo. Falo do autoconhecimento, do desenvolvimento das suas virtudes, das suas potencialidades. E a capacidade que o ser humano tem de se conectar à luz de Deus. O ser humano precisa se ocupar consigo mesmo, de dentro para fora, para que possa se conectar ao que há de melhor nessa vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!